Olá minha querida amiga, é um prazer cantar contigo esta música linda e eu quero pedir permissão para cantar uma parte da minha parte na versão em inglês, ok? Obrigado. Música 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 Eu juro por mim mesmo por Deus por meus pais vou te amar Eu juro que esse amor, eu juro que esse amor não acaba jamais, vou te amar É tanto eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro, eu juro Música